Então, ele fala que eu conquistei ele pelo... Por quê? Você gosta de pagode? Pagode. É porque eu queria combinar seu sorriso maroto com meu jeito, moleque. Aaaaaaah! Agora, vou falar com quem? Fala. Lucas. Mais charmoso que o Cristiano Ronaldo. Diretamente de onde? Cachoeirinha, pai. Diretamente de cachoeirinha. Pro mundo. Pro mundo. E hoje tá aqui no Sambia da Quadra fazendo o quê aí? Como é que é? Sou recém-solteiro. Vim pra pegar várias, né? Recém-solteiro. Solteiro. Recém-solteiro? Recém-solteiro. Pra quem não entendeu, recém-solteiro é o mesmo que abandonado. É isso? Largado. É a mesma coisa, né? Largado. Foi traído, não é isso? Não. Não, não. Aí não, aí não. Chameu de corno. Por que ela te largou? Não tava dando certo, mas não tava dando mais liga, né? Foi ela que te largou ou você que largou? Ela me largou. Ela já tinha outro, você tá sabendo. Não, 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 não. Isso é normal, vem cá, vem cá. O homem, todo homem já foi corno ou será corno, correto? Não. É isso. Assume, rapaz, é isso. E se eu fui, eu não sei, tá tudo bem, então. Como é que é o negócio? Os amigos sempre sabem. Aí, os amigos sempre sabem. Eu perguntaria o que ele quis dizer com isso. Sou irmão, não sou amigo, não. Ah, ele é irmão. Então é traído? Se ele sabe, não me conta. Ele é traído. Não, ele é irmão. É tipo, irmão, né? Irmão, conta, irmão. Ele já foi traído, sim ou não? Eu não sei. Mentira, não. Se eu ficar sabendo, eu contava. Você quer voltar? Não. Não quer voltar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela já pode arrumar outro? Já arrumou. Ela já arrumou, né? A minha amiga foi roubada, tá? A gente viu, a gente amou segurança. A gente amou segurança e não deu nem nada, porque o desgraçado correu. O que é que roubaram dela? O que é que roubaram? O telefone. Qual o telefone que é? Qual a parede? A 21S. A 20 é Samsung? Samsung. Fizeram um favor pra ela, tá na hora de comprar o iPhone, né? Eu tô brincando. Quem achou o Samsung? Samsung, né? Samsung é a 21S. Samsung é a 20, 32GB de memória. A que é isso que trava, né? A que é isso que trava? A que é que trava? Quando você entra na câmera, o telefone desliga. Vão lá, se você estiver pegado, devolve lá no palco, véi. Na moral, nós é de um bairro bom. E é isso aí. É isso. Quem achou, tá passando raiva uma hora dessa. Vamos falar agora na ala do sofrimento. Mas eu posso só trocar o óculos? Vem, toma. Eu posso usar qualquer um, porque eu sou charmoso com qualquer um. Vai, agora eu vi. Eu preciso, porque o brinquedo é douradinho. Tem que combinar. Claro, pô, claro. De onde eu venho, é mulher que combina roupa. Homem não, entendeu? Não, mas a gente tem que ter estilo. Seus amigos falaram aí um negócio de sofrimento, o que aconteceu? Vem cá, vem cá, vem cá. O que aconteceu? Eu vou resumir a história do meu jogador aqui. O que acontece? É um menino pá, fala inglês, não é estudado. Mas aí, o que acontece? Toda vez que a mulher larga ele, ele quer ir embora para as Europas. Ele quer ir embora para as Europas. Essa vez ele foi largado. Aí, o que acontece? Toda vez a mulher canta para se tira as suas coisas de ir lá. Aí, o bichinho fica doido, ele não aguenta, não. Olha para você ver como é o coração dele está batendo. Está palpitando, está palpitando. Sempre bate, né? Se parar de bater, a gente não respira. Tá, mas no momento você está cabisbaixo, sofrendo por amor. Não, sério? Não, dá para ver. Não, olha isso aí. Como é que é o negócio? Ele chorou no acato. Olha, se eu fosse você, eu olhava naquela lente e fazia logo uma de... As suas últimas palavras para ela, vai. Ela sabe o que eu estou pensando. O que você acha que ele está pensando? O que ele está pensando? O coração me fala, como é que você faz? Uma pergunta que eu queria fazer para você. Faz a sua pergunta, vai. Você gosta de pagode? Pagode. É porque eu queria combinar seu sorriso maroto com o meu jeito, moleque. Olha, eu vou falar um negócio. Olha, essa foi boa. Eu gostei, aqui no quadro é assim, a cantada foi boa, tem que dar um selinho. Vem cá. Mas não, é ela que você quer? Você está com vergonha? Você está com vergonha? Você está com vergonha? É minha dona. Faça a sua cantada nela, faça a sua cantada. Eu queria saber o que você faz além de sucesso, Moreno. Caraca, você é boa mesmo, hein? Ah, jogador. A cara é boa mesmo. Mas, isso aí é de miliana, a mesma coisa, papai. Repetitivo? Ô, papai, esse sai desde 2012, não muda mil. Ah, não, pera. Até o casal sempre deu bom. Até o casal sempre deu bom. Vamos repetir, no momento. Time que está ganhando não se mexe. Não se mexe, não se mexe. É isso, diretamente do Sambinha da Quarta, falei, quer falar alguma coisa? Vale do Borel hoje. Vale do Borel. Gosta de funk, está no pacote, fala. Vem mim, vale do... Cria do CF. Manda um beijo. Em 2019, vou mandar outro salve para os criados do CF. Você conhece essa moça aqui? Você conhece, conhece essa moça aqui? Conhece essa moça aqui? Conheço não. Quer me conhecer? Quer me conhecer, moça? Namora, namora. Não, namora, você é solteira. Namora. Ela é casada, casada, né? Casada não corre não. Vem cá, vem cá, vem cá. Então salve para a rapaziada lá do CF, entendeu? Vamos esquecer os caras e vamos falar das mulheres agora. Vem cá, fala seu nome. Tatá. Natália. Você está surdo? Tatá de onde? Tatá do Ibirossu. Ibirossu, conhece Ibirossu? Nunca vi na vida, irmão. Tem carro ou tem moto? Eu? É. Eu tenho os dois. Se vier um relacionamento, está fácil lá? Lógica. Olha para ela, passa uma cantada, já faz logo aí um jogo da sedução. O teu pai trabalha na horta? Não, por quê? Vê o meu pepino crescer? Nossa, uuuuuh. Horrível. Muito ruim. Horrível, né? Péssimo. Vem você casada, vem. Vem casada. Vem. Mulher casada, os caras tudo saem correndo, né? Você quer o quê aqui? Eu quero... O quê? Cadê seu marido? Está em casa com o meu filho. Ele é bobo, né? Ele é bovinho. Sério? Não. Sério isso? Ele vai mandar eu pagar isso não, né? Não. Manda o bem, faz uma declaração, vai. Amor, eu te amo! Ai, meu Deus. Camisa Lola. Vem, vem. Vem. Fica aqui do meu lado. Dá uma olhadinha no look. Hã? Diretamente de onde? Fala. São Benedito. Não, esquece São Benedito. Santa Luzia. Não, esquece Santa Luzia. Savasso. Savasso. Vou perguntar de novo. Diretamente de onde? Savasso. É, hoje veio... Não, que palmitão, são? A Savasso. Não, né? Outra Savasso. Zona Sul, quando eu falava. Sion. Sion, agora gostei. Benedito. Ai, meu Deus. Não tem jeito, não. O que você veio procurar aqui hoje? Cú. Hoje eu vim assistir o lançamento da Polly. Lançamento? É. Oficial. A Polly tá lá, pra quem não sabe, gente. A Polly já apareceu aqui no canal. Ela tá lá apresentando o Sambinha da Quora. Inclusive, ela cantou a música dela. Beijo, Polly. Beijo, meu maridão também, né? Vem, então, pra mim. Vou falar agora com a ruivinha de Marte, né? Já te chamaram disso? Já te chamaram? Não, graças a Deus, não. O que é o meu filho? Tem um negócio... Como é que é? Eu quero que você fale a história aqui do relacionamento aí. Então, ele fala que eu conquistei ele pelo pacete. Já pode falar aí? Pode falar isso? Aí, ele fala que eu conquistei ele porque a gente se conheceu no Posto Gasolina. Pós-resenha. Você tava abastecendo? Não, a gente tava num rolê lá no Posto Gasolina. Na minha terra tem isso. Rolê no Posto... Aí, Betinho, vai. Betinho é... Betinho pode, Betinho pode. Aí, foi lá, a gente ficou umas... Uma hora, mais ou menos. Depois, ele teve a cara de pau de me pedir o quê? Um pacete. Aí, eu falei com ele, ou você namora ou você cai fora. Aí, ele tá aqui até hoje. Então, quer dizer que você é fera na parada aí que ele pediu. Ele tá aqui até hoje, né? Segue no Instagram, ruivinhademartes.com.br. Tamo junto. Agora, eu vou falar com ela que veio hoje no modelito por purinada. Ah, né? E grávida, né? E grávida. Não é mesmo? Claro que não. Claro que não. Cadê o pai desse menino ou menina? Então, é uma menina. O pai está presente no meu pensamento. Casada com o pai? Não. Por que não? Por que não? Tá namorando, tá namorando. Não. A gente se afastou, foi isso do destino. Ué? Fala por que o seu óculos tá todo cheio de gordura. Não, tá cheio de gordura, não. O óculos tá todo embaçado. Você é doido. Mas elas adoram. Lógico. Elas todas? Elas. O que ele falou? Ele falou que tá pegando geral no laudo. Ele disse que pegou a mais gata. Mas você quer criar a minha? Eu sou poeta. Vou falar com você. Vou falar com você a verdade. Quem envolve com esse, merece castigo. Castigo. Deixa alguma coisa bonita, então, ó. Pra valer a pena postar lá. Eu tenho poesia lá. Capricha, capricha. Só os loucos não sabem. Nossa, é isso. Por isso que dá solteira há um tempão.